Olha, mais uma empresa de financiamento e consórcio é interditada. É a sexta empresa fechada só esta semana aqui em Goiânia. A polícia investiga se essas empresas não fazem parte de uma mesma quadrilha. A empresa fica na Quarta Radial, no Jardim das Esmeraldas, em Goiânia. Na fachada, os serviços oferecidos são compra, venda, troca, financiamento e consignação de veículos. A empresa foi alvo de uma operação do Procon Goiás por promover a propaganda enganosa. Eles anunciam um carro ou uma motocicleta como se fosse deles. Até existem algumas motocicletas aqui na loja. Entretanto, o grande chamariz é cobrar essa taxa administrativa. Ora eles chamam de taxa de intermediação, ora eles chamam de taxa de documento. E isso não fica claro para o cliente. Então o que nós queremos coibir com essa prática é deixar claro que o consumidor não precisa de intermediários para conseguir o financiamento bancário. Existem os correspondentes, existem as lojas credenciadas. Quatro clientes da empresa procuraram o Procon para fazer as denúncias de que pagavam o valor acreditando ser a entrada de financiamento. Mas se tratava, na verdade, de uma taxa administrativa. Inclusive os valores variam. Nós questionamos, ora, se é uma taxa única, por que determinados contratos é um valor e outros contratos é de outro valor? A explicação que o advogado da empresa nos deu é de que a empresa pode colocar o valor que ela quiser de acordo com o valor de cada bem. Então isso também é ruim para o consumidor, é uma prática abusiva. Portanto, nós estamos colhendo toda a documentação, a empresa vai ter o contraditório, a ampla defesa. Agora, o que nós não podemos é permitir que ela continue operando, desrespeitando o consumidor. Por isso ela vai ser interditada. Essa foi a sexta empresa interditada em uma semana pelo Procon Goiás. As operações foram feitas em parceria com a Delegacia do Consumidor, que vai apurar se os investigados pertencem a uma mesma organização. Existem determinados proprietários que são proprietários de três lojas diferentes, com nomes diferentes, mas respondem pelo mesmo CNPJ. Portanto, nós não descartamos de ser um grande grupo organizado, não sabemos ainda, é cedo dizer, e aí a Polícia Civil é que vai poder dizer isso com mais clareza, se há ou não a formação de quadrilha. Agora, o que se percebe é que o modus operandi de captar o cliente, bem como os contratos, são muito semelhantes. Obrigado.